Porque tem a programação pro final de semana. Tá tranquilão aí então? A nossa agenda pra você agora. Agenda cultural do Balanço Geral. Aproveita e já vai dançando. Salve galera do BG. Olha só que coisa mais linda. Hoje é sexta. Sextou. Sextou. Nós tá como, já no clima. Vem em mim. Sexta-feira, sua linda. Eu tô feliz porque, porque, fim de semana começou. Que dia que é hoje? Não é sexta-feira? Vem em mim, sexta. Vem em mim, sexta. É isso aí, é hora de se arrumar pra cair na noite e arrebentar seu visual. Eu já falei que eu sou fome, que eu sou poderosa, vejo o que eu vou te falar. É hora de se preparar pra balada, show, manter o seu poder aí. Não recebe o salto, jamais. Vai. Aí você pode fazer o seguinte. Curtir de repente um espetáculo, teatral, uma apresentação musical, um filme. Ou ainda, conferir o seu cantor preferido. Eu sou meninas! Na, na, na. Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar. Tá no ar a agenda cultural do BG. Olha só. Hoje à noite tem pegada sertaneja, com Pedro, Paulo e Alex, na casa Rodrigo Calcribara, que é o Criativa. A festa vai começar a partir da meia-noite. Essa novinha quer, essa novinha quer pressão, 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 pressão. Só tem cara de santa. Eu não sou cachorra, pra viver tão humilhado. Os clássicos da música popular e do brega ganham espaço no Teatro Fernanda Montenegro. Hoje à noite, com a apresentação do cantor Revelação Rodrigo José e a banda Chique 10, a partir das 8 horas. Oh, 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 yeah, yeah. Cheia o céu, vi, vem. Fenômeno da internet, o youtuber Marco Túlio apresenta o mais novo espetáculo, Authentic Games, Aventura no Circo, no Teatro Positivo. Um show voltado para os fãs do game Minecraft, terá telões, música e interatividade. Sábado, a partir das 13h15 da tarde. Poo? Christopher Robin? Não. E o cinema está em cartaz, Christopher Robin tem um reencontro nesse vídeo. O filme traz o reencontro de um homem com amigos da infância em uma aventura. Tiga! Eel! Piglet! Este sábado tem ainda rock e roll com o cantor Lobão e os Erelitas da Montanha na Ópera de Aranha. Tô de volta para você continuar animado aí em casa no embalo do fim de semana. E é o seguinte, ó, já começa relaxando aí no seu ambiente de trabalho. As luzes estão piscando, o juquebox tocando, a mata o batista e o papa quebrando. E trabalhar amanhã é o cacete, hoje é só farra, pingue e foguete. Então é isso aí com a chegada do fim de semana. Esteja pronto para encarar tudo, mas tudo mesmo. O fim de semana é só para os corajosos. Tem mais agenda aqui na tela do BG. Uma vez solteiro, solteira até morrer. O punk na capital neste fim de semana é show de MC Quequel na casa noturna Vitória Vila. A balada começa a partir da meia-noite. No palco do Teatro Guaíra tem a apresentação do Palé de Santiago com Romeu e Julieta. O espetáculo é baseado na peça de Shakespeare, quarta, oito e meia da noite. Hoje à noite tem a Xé e todo o ritmo da Bahia para ninguém ficar parado. Vai ter a apresentação do grupo Chacabum na Xé de Western Bar, a partir da meia-noite. E sábado tem show de MPB com a cantora Roberta Sá no Teatro do SESC. A apresentação vai começar a partir das oito da noite. Também no sábado quem vai comandar o show no Teatro Positivo é o cantor Leonardo. O show batizado Vardo Léo traz canções do mais novo trabalho do sertanejo, além de clássicos da carreira. A apresentação vai começar às oito da noite tem apoio do grupo Líder. Não aprendi dizer adeus, mas tenho que aceitar que a paz tem a ser. São aves que tem a ser. Se tem que me deixar. Não aprendi dizer adeus, mas deixo você ir sem lar e mais olhar. Se o adeus de nosso plano vim renovar e passar, me apaga a cidade.